Após dois anos de pandemia e isolamento social, a UFRJ se prepara para voltar com todas as suas atividades presenciais. Neste momento, é importante saber se a universidade está pronta para receber os mais de 50 mil estudantes de graduação e como vai funcionar esse processo de retomada. O Grupo de Trabalho Multidisciplinar para Enfrentamento à Pandemia de Covid-19 da UFRJ-GT Coronavírus divulgou uma nota técnica em fevereiro, recomendando a retomada de todas as atividades presenciais a partir do primeiro período letivo de 2022. O GT Coronavírus fez uma avaliação profunda baseada nos indicadores que estão disponíveis, na experiência que o CTD tem, na evolução do vírus de acordo com os nossos laboratórios de virologia e há um entendimento de que nós teremos um retorno seguro. A determinação da UFRJ é que as aulas sejam retomadas em 11 de abril, data de início do primeiro período de 2022, mas com obrigatoriedade do uso de máscaras e álcool em gel. A justificativa para a decisão é a grande quantidade de pessoas já vacinadas contra a Covid-19 e a diminuição de casos graves e mortes. A expectativa é enorme. Eu sou do acesso, conforme ele diz. Então, a gente faz a heteroidentificação a partir de alguns anos, desde alguns anos. E a gente recebe esses alunos, que são os calouros, e isso a gente fez presencialmente durante todo esse tempo, e a expectativa é enorme deles retornarem, deles virem para a universidade. Me preocupa muito o ingressante, porque ingressar e receber o ensino de uma maneira muito diferente do que ele imaginava pode desestimular esses alunos. Por isso, eu acho importantíssimo o retorno presencial, já que a gente está podendo no momento, já que não há riscos para esses indivíduos. O anseio pelo retorno presencial também é compartilhado por estudantes que perceberam, no período remoto, um saldo negativo para o processo de aprendizagem. Ficar sentada em frente a uma tela, vendo um vídeo de uma hora, para mim, no cenário atual, a partir da metade, meados do sexto período, já estava ficando difícil. No sétimo, foi uma coisa muito, muito difícil mesmo. E, obviamente, acho que em algum nível afetou o meu aprendizado. Tem coisas que eu vou ter que correr atrás depois, por mim mesma e tudo mais, porque eu realmente sei que afetou, porque eu estou muito cansada. Além disso, integrantes dos movimentos estudantis relataram que ainda há muitas incertezas em relação à volta ao modelo presencial. Muitos alunos ainda não ocuparam o espaço da universidade, então isso é muito ruim, não conhecer a faculdade de fato, não conhecer os laboratórios. Acaba, como eu falei, desestimulando. Então o pessoal está animado, mas eu acho que o que mais pega hoje é a falta de clareza. As pessoas hoje não sabem em que pé está o debate presencial, não sabem se vai voltar em abril, como vai voltar em abril, quais aulas vão voltar em abril, de que forma vai voltar. Os pontos principais para o retorno presencial serão debatidos na próxima reunião do SEG, o Conselho de Ensino e Graduação, que acontece nesta quarta-feira, dia 23 de março. O encontro será transmitido ao vivo pelo canal da UFRJ no YouTube. Luana Neves, de casa, para o TJUFRJ. Tchau, tchau.